E aí, subiu a placa, vai subir no robo, vai subir no robo, subiu a placa de 15, virou a placa de 5 E aí, subiu a placa de 15, virou 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 a pl É o piloto da categoria M2, 2, 1 Sai de casa! Passa! Passa! Vamos lá, na lata mesmo. Vamos lá! O piloto está aqui. Vamos aqui. Passa também! Passa o salto. Ok! Vamos lá! Vamos lá! Passa! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?